É, a maioria falando que não tem nenhuma ou pouca familiaridade com o Livro dos Mortos. Ótimo. Então vamos pelo básico, né? E nessa live eu vou tentar, então, dar essa dimensão inicial do que é esse livro e dar o sabor dele, né? Porque, assim, três coisas iniciais que a gente precisa falar sobre o Livro dos Mortos é que, primeiro, ele não é exatamente um livro, como a gente costuma pensar. Ele não trata exatamente sobre morte, sobre os mortos. Até a gente poderia dizer que ele está mais para o contrário disso. E ele também é um livro que, às vezes, as pessoas que têm um pouco de familiaridade com ele, que já ouviram falar alguma coisa, costumam associar ele a uma espécie de Bíblia dos antigos egípcios. Mas essa ideia também a gente vai ver que não funciona muito bem, né? É um texto de um caráter com um propósito e com um lugar na religião e na mitologia egípcia muito diferente disso. Então, essas três coisas mantêm no fundo da cabeça de vocês aí ao longo da live, né? Não é exatamente um livro, não é exatamente sobre os mortos e não é um texto sagrado no sentido do judaísmo e do cristianismo. É um texto sagrado por outros propósitos, né? A gente poderia dizer até melhor um texto mágico. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, mais ou menos, porque, olha só, antes de mostrar uma coisa para vocês, esse aqui é um exemplar do Livro dos Mortos, aqui chamado de O Livro Egípcio dos Mortos, né? Que eu comprei, agora que eu estou vendo, inclusive, que não tem o S do Egípcios, né? Ah, não, O Livro Egípcio, tá certo, dos Mortos. É um livro que eu comprei esses dias, numa livraria de shopping, por 20 reais, aqui em Belo Horizonte. E, assim, o conteúdo, de fato, é o conteúdo, claro, traduzido, né? Partindo de duas traduções, primeiro para o inglês e depois para o português, é o conteúdo do Livro dos Mortos, realmente. Mas o Livro dos Mortos, originalmente, não tinha nada a ver com isso aqui, né? Capa, contra capa, páginas, vendido por aí, né? Em qualquer esquina. Era um livro extremamente exclusivo, principalmente no início, nos tempos das pirâmides, né? A gente vai chegar lá. Apesar de ser tão popular hoje, né? E também o formato de ler é totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui outra... Uma imagem aqui? Deixa eu apresentar a tela. Aqui, né? Acredito que vocês estejam vendo aí. Um trechinho do Livro dos Mortos, um trecho muito curto, mas que é o trecho mais conhecido, provavelmente, desse livro, que mostra uma cena chamada de psicostasia, ou psicostasia, né? Que é a pesagem da alma, ou, nesse caso, mais propriamente, a pesagem do coração. Vocês já devem ter visto aqui, em algum momento, essa imagem, né? Eu até publiquei um vídeo curtinho lá no Instagram, aqui no YouTube também, como Shorts. Talvez vocês tenham visto aí essa cena, né? A cena da pesagem do coração. E isso é só uma parte muito pequenininha do Livro dos Mortos. Porque o Livro dos Mortos, na verdade, apesar de a gente chamar ele de Livro dos Mortos, ele é um rolo de papiro. Geralmente, ele aparece na forma de rolos de papiro muito longos. Então, é aquele texto enrolado e pode chegar até 20 metros de comprimento. O caso do papiro de Ani, que a gente vai falar bastante sobre ele aqui na live, que é um exemplar de um Livro dos Mortos, ele é um rolo de papiro com mais de 20 metros de comprimento, né? Então, são várias cenas representadas, muito além dessa cena aqui, mais conhecida. Mas, para falar, então, de o que é o Livro dos Mortos, a gente tem que voltar no contexto original dele, que não é esse aqui, né? De livros sendo vendidos em shoppings, mas é o contexto lá dos tempos das pirâmides. E o contexto do tempo das pirâmides, a gente costuma pensar na história do Egito como sempre pirâmides, sempre faraós, né? Meio que como se fosse uma coisa estável. Mas é muito importante a gente pensar que a história do Egito antigo dura pelo menos 3 mil anos. Então, assim, a história do Egito durou mais tempo do que os tempos de Cristo para cá, né? As pirâmides eram mais antigas para os contemporâneos de Jesus do que os tempos de Jesus são antigos para nós hoje, né? Então, a gente está falando de um tempo realmente muito, muito, muito remoto. No caso aqui, cerca de 3 mil antes de Cristo, mais de 5 mil anos atrás. E essas são as pirâmides mais famosas, né? Essas grandonas aqui, que são as pirâmides de Gizé, né? Na verdade, as pirâmides de Kéops, Kéferin e Miquerinos, que estão na região de Gizé. Eu vou até mostrar aqui um mapinha, né? Aqui a região de Gizé. Mas há pirâmides mais antigas do que essas. Uma delas, que eu vou mostrar para vocês aqui, que está na região de Saqqara, que é bem pertinho, né? Então, só para a gente não ficar perdido geograficamente também, a gente tem aqui um mapinha do Egito, né? E o Egito, antigamente, isso também é bom ter claro em mente, o Egito não era um quadrado, né? Aqui no norte da África, como a gente viu nos mapas atuais. O Egito, nos tempos antigos, ele era uma linha, basicamente. Ele seguia exatamente o curso do Nilo, né? Porque são as terras férteis. Acho que eu já falei isso em outra live aqui, quando a gente falou sobre o olho de Horus e tal, né? É basicamente essa linha, esse esverdeado que vocês estão vendo aí, era a região habitada do Egito Antigo, né? E aqui nas bordas a gente tem, principalmente desertos, né? Tem povos ali também que habitam o deserto, mas não é o povo que, por exemplo, lia ou escrevia ou usava o Livro dos Mortos, né? Esse pessoal está mais aqui nessa região esverdeada. E na região de Saqqara, mais especificamente, que é um dos sítios arqueológicos mais ricos, né? Em termos de acervo do Egito Antigo, até hoje muito visitado, a gente tem aqui ampliado, a gente tem essa pirâmide aqui, que é a pirâmide de Djoser, ou de Gesser. E essa pirâmide é de mais ou menos 2600, 2650 a.C. e é talvez a pirâmide mais antiga que a gente tem notícia, né? E ela tem um formato um pouco diferente, ela é escalonada, né? Parece umas escadinhas, lembra até um pouco o Ziggurat mesopotâmico. E essa pirâmide realmente é muito antiga que está bem gasta aqui nas arestas dela, já foi bastante detonada pelo tempo. De novo, a gente está falando aqui de 5 mil anos, né? E tem uma pirâmide um pouco menos vistosa do que essa, e um pouco mais recente, que é de 2300 a.C., mais ou menos, que é essa pirâmide aqui, que hoje é praticamente um monte de terra. Mas vocês veem aqui os blocos ainda, principalmente na base, né? A gente ainda consegue discernir alguns blocos, mas aqui é basicamente areia. E essa é a pirâmide de Unas, ou pirâmide de Uenis, que também está naquela região de Saqqara, né? Voltando lá no mapinha, está no chamado Baixo Egito, que fica no norte, porque esse Baixo Egito é uma questão topográfica, né? É uma região que é mais baixa, mais próxima do nível do mar, onde ele deságua aqui no Mediterrâneo e aqui em cima, né? Então a gente tem no Baixo Egito essa região de Saqqara, tem a pirâmide de Josser, que é a mais antiga, e a pirâmide de Unas. E apesar da pirâmide de Unas estar bem detonada, e eu vou conectar isso com o Livro dos Mortos já já, tá? A pirâmide de Unas está bem detonada, por fora, mas por dentro ela está melhor conservada. E essa aqui, por exemplo, é uma foto de dentro aqui da pirâmide de Unas. E vocês veem aqui dois detalhes. Primeiro, na parede, propriamente, isso aqui é a câmara mortuária da pirâmide de Unas. Unas foi um rei, né? Ou um faraó egípcio. E ele foi colocado aqui, depois de morto, nessa estrutura. E aqui, mais especificamente, dentro da pirâmide a gente tem a câmara funerária. E na câmara funerária a gente tem aqui uma parede toda repleta aqui de hieróglifos, né? Está toda escrita aqui em caracteres hieroglíficos, a escrita mais antiga egípcia. E aqui no topo, né? Esse aqui é o teto, a gente tem várias estrelas também ilustrando aqui essa... ilustrando assim, né? Adornando essa câmara mortuária. É como se fosse o céu dentro da pirâmide. E isso tem a ver com uma crença antiga também entre os egípcios, de é de que o morto, principalmente os reis, depois de mortos, habitavam entre os deuses celestialmente, né? Entre as estrelas. Alguns deuses eram representados, inclusive, como constelações, né? Agora, o que isso tem a ver com o livro dos mortos, né? Como é que isso chega de paredes de pirâmide para mais ou menos isso aqui, né? Acontece que esses textos das pirâmides, eles não estão aí à toa. E não são meramente descritivos, do tipo assim, aqui viveu o rei Unas, que fez tal coisa. Não. Nas pirâmides dessa região de Saqqara, especificamente, como a pirâmide de Unas, a gente tem um tipo de texto que é chamado exatamente de texto das pirâmides. Por esse motivo óbvio deles estarem originalmente inscritos em pirâmides. E esses textos das pirâmides, eles têm uma função prática relacionada à crença dos antigos egípcios no pós-vida. Então, esses textos, eles têm uma função pragmática, uma função utilitária, uma função mágica, até eficaz, de ajudar aquele que está próximo desses textos, guardado ali nessa câmara mortuária, a fazer a sua travessia para a segunda vida. Então, os textos das pirâmides são esses textos relacionados a essa passagem. Esse tipo de texto não está presente nas grandes pirâmides lá de Gizé, mas sim nessas pirâmides de Saqqara. E o que acontece é que esses textos das pirâmides vão sendo adaptados ao longo do tempo, dessa longa história que vai variando muito, que vai mudando muito ao longo dos anos. Como eu disse, são mais de 3 mil anos de história de Egito Antigo, mas por volta dos anos 2000, então, a gente começa a ver objetos como esse aqui, que é um sarcófago, onde está bem guardadinho o corpo aqui de um rei, nesse caso, de um faraó, e esse sarcófago também é cheio de inscrições. E esse já é um segundo de três tipos de textos funerários. O primeiro, então, o texto das pirâmides. O segundo, o texto dos sarcófagos, que adapta vários textos que estavam escritos também aqui nas pirâmides, mas agora esse texto, em vez de ficar na parede de pirâmides, ele fica também. Ele pode ser encontrado também em vários outros objetos que fazem parte do equipamento funerário dos antigos egípcios. Então, por exemplo, sarcófagos, por exemplo, estelas, pilares, jarros, vários objetos que são colocados ao entorno ali do falecido que trazem partes desse texto, que também tem essa função mágica, essa função pragmática de favorecer a passagem do morto daquele que morreu para a sua próxima vida. Então, é por isso que eu disse que o livro dos mortos, apesar desse nome dos mortos, ele não está tão preocupado com a morte como um ponto final, mas mais preocupado com a passagem da primeira vida para a segunda vida. Então, o livro dos mortos poderia ser melhor entendido como instruções para a segunda vida ou encantamentos para a segunda vida. Esse aqui, aliás, antes de a gente chegar no livro dos mortos, vou até falar qual era o nome pelo qual os egípcios chamavam o livro dos mortos mesmo, que era um nome bem diferente, mas antes disso, falando um pouco mais dos textos dos sarcófagos, a gente tem também outros exemplares como esse, essa caixa aqui de madeira também, onde o morto era colocado, que também tem várias inscrições, várias partes desses textos. aqui o Olho de Horus, a gente fez a live sobre o Olho de Horus aqui no canal, depois quem não assistiu assiste lá, tem um vídeo mais curtinho que eu fiz depois uma síntese, e aqui também, na parte de dentro dos sarcófagos, a gente encontra textos. Nesse caso aqui, é um dos textos dos sarcófagos, que é o chamado texto dos dois caminhos, ou livro dos dois caminhos, que está representado aqui, também com ilustrações, nessas duas formas, como se fossem dois cursos de rios. aqui nessa parte, e os textos aqui, e numa escrita um pouco mais recente do Egito Antigo, que é o hieróglifo cursivo, porque ele já está sendo pintado, ele não é mais talhado na pedra, então ele tem as letras mais arredondadinhas, ou às vezes até hierático, que é uma língua, uma escrita, uma forma de escrever o egípcio, ainda mais recente. Então, nesse caso, a gente tem o livro dos dois caminhos, que está apresentado aqui, que são instruções práticas para aquele que foi colocado aqui dentro fazer essa travessia, como eu disse. Então, ele tem as orientações ali, por assim dizer, uma cartografia do mundo além, ele tem encantamentos práticos para lidar com os perigos que podem aparecer no mundo além, porque há perigos, há trabalho também, como a gente vai ver, então tem algumas técnicas que você pode usar para facilitar os trabalhos pesados no mundo além. Então, tem uma série de textos aqui que fazem parte desse imaginário dos egípcios sobre como que vai ser a próxima vida e o que eu preciso ter, o que eu preciso saber e que tipo de encantamentos eu preciso dominar para fazer essa travessia, esse trajeto para a segunda vida da melhor forma possível. E aí, aqui, a gente já tem propriamente o livro dos mortos. Então, como eu disse, são três conjuntos de textos funerários principais, o texto das pirâmides que começa lá em 2300, que a gente tem notícia, na pirâmide de Unas. Depois, o texto dos sarcófagos que começa a aparecer por volta de 2000 até mais ou menos 1500. E agora, aqui, o livro dos mortos que começa a aparecer por volta de 1500 para frente. Vão ser feitos o livro dos mortos até o tempo lá próximo do tempo de Cristo mesmo, no tempo dos ptolomeus, no tempo em que o Egito era dominado pelos persas, no tempo em que o Egito era dominado pelos gregos, pelos macedônicos, no caso dos ptolomeus, nos tempos em que o Egito era dominado pelos romanos, a gente vai continuar tendo esse texto. Então, é um tipo de texto que, apesar dele ter essa antiguidade muito longínqua, remetendo lá a tempos, como eu disse, há 5 mil anos atrás, a gente tem esses textos permanecendo com algumas mudanças, adaptações, até o final da história do Egito. Do Egito Antigo. o Egito continua existindo. Mas, então, qual é a diferença de um livro dos mortos em termos materiais em relação a esse tipo de livro? É que, principalmente, os livros dos mortos vão ser feitos não apenas, mas, principalmente, em papiros. E, como eu disse, é um meio de escrita, um suporte material para a escrita muito mais acessível, ainda que não seja totalmente acessível, mas é muito mais acessível do que uma pirâmide. para você escrever um texto na sua pirâmide, você precisa ter uma pirâmide que não é uma coisa que qualquer um conseguia na história do Egito. É realmente só os reis, só os faraós e as rainhas, em casos mais raros. No caso dos sarcófagos, ainda assim, o sarcófago é bastante restritivo. Por mais que a gente tenha pessoas que não sejam reis propriamente, mas oficiais, escribas, sacerdotes, eles têm também, aparecem sarcófagos para essas categorias de pessoas no extrato social egípcio. Ainda assim, é um tipo de sepultamento, um tipo de equipamento relacionado a ritos funerários muito caro. Já os papiros, é muito mais acessível. O papiro é como se fosse um papel. O papiro é um tipo de material que ele vem de uma planta chamada papiro, e que esse papiro é uma planta bem longa. E aí, na ponta dele, deixa eu ver se até tem um papiro aqui nessa imagem especificamente, que eles representam muito papiros, mas nessa aqui não tem. Mas os papiros, geralmente, eles são uma planta bem longa, com uma espécie de flor na ponta, umas folhas mais fininhas na ponta, e aí o caule desse papiro é como se fosse destacado, várias fibras dele, e aí eles são colocados alternadamente, horizontal e verticalmente, essas fibras. E aí vocês podem até ver aqui, não sei se vai dar para ver, se vocês estiverem no computador em tela cheia, talvez vocês consigam ver, que tem aqui, tem linhas verticais e linhas horizontais, mostra justamente essa trama do papiro, que é diferente do pergaminho, o pergaminho, às vezes as pessoas confundem, mas os pergaminhos são feitos de pele, de couro, de pele animal. Então aqui o papiro não, o papiro é vegetal. E o papiro, então, ele é um suporte material muito mais fácil de você obter, e por isso a gente encontra infinitamente muito mais livros dos mortos do que livros, do que textos dos sarcófagos ou textos das pirâmides. Então, até por essa razão material. E nesse caso aqui, a gente tem um papiro, um livro, um exemplar, perdão, de um livro dos mortos, que é o papiro de Ani. O Ani, ele não era nem um sacerdote, nem um faraó, ele era um escriba, um escribo de Tebas. E ele aparece aqui sendo de mãos dadas com um Deus. E não um Deus simplesmente, mas o Deus-Rei, aquele que representa melhor o conceito de realeza nesse período que é Horus, representado com a coroa aqui dos dois reinos, do reino do Alto Egito e do Baixo Egito. Então aqui a gente já vê uma espécie do que às vezes as pessoas chamam nos textos de a democratização da vida após a morte no Egito. Esse termo não é tão bom na verdade porque o que está sendo democratizado são os meios materiais de se ter esse tipo de texto. Mas isso não significa que as pessoas antes disso, que pessoas, por exemplo, um camponês no Egito antigo, não tivesse uma crença em vida após a morte para ele e para a sua família e para os seus próximos. É só uma questão documental mesmo. Uma pirâmide resiste muito mais ao tempo do que algumas fibras de papiro. E para dar uma dimensão então, isso aqui é o... Então, só para deixar bem claro e marcado, isso aqui já é propriamente o que nós estamos falando nessa live, que é o livro dos mortos. Certo? Esse é um exemplar específico de um livro dos mortos. E aqui, para dar uma dimensão maior desse livro para vocês, eu vou fazer isso diminuindo o livro, que vocês podem ver que essa linha no meio, esse é o papiro de Ani. Então, claro, eu tive que reduzir muito aqui para vocês verem do início aqui, da esquerda para a direita, do início ao fim aqui do livro. Então, ele tem, como eu disse, mais de 20 metros de comprimento. E aqui, uma cena ampliada, estou pegando aquela linhazinha e, aumentando ela um pouquinho mais e puxando uma parte dela para cá, a gente vê que é a famosa, como eu disse, cena da pesagem do coração, a psicostasia. Então, isso está aqui em uma partezinha desse longo papiro relativo aos cuidados, às técnicas e os conhecimentos necessários para se alcançar a segunda vida. A gente vai entrar daqui a pouco propriamente nos textos. A gente vai ler propriamente alguns trechos desse livro para vocês verem que tipo de texto que ele traz. Porque é um tipo de texto muito diferente do que a gente está acostumado. Mas, a gente vai analisar especificamente essa cena aqui, então, nem vou falar tanto dela. Mas, eu até separei outros exemplares. Esse aqui é o próprio papiro de Ani, aqui numa qualidade um pouco melhor, com o deus Anubis aqui, ajustando a balança. Um babuíno aqui que representa a Tote, que é o escriba, que está presente também em outra parte do manuscrito. Aqui, a gente tem o próprio Ani representado na forma do seu destino. Aqui, o Ani representado na forma de um dos aspectos da alma, a gente poderia dizer que é o Ba. E aqui, a gente tem uma dupla de deusas que representam o início e o fim, ou o ontem e o amanhã. Representam a questão do tempo. Inclusive, algumas dessas figuras vêm com legendas. É por isso que a gente consegue saber com um pouco mais de precisão. Eu não leio hieróglifos, mas eu leio pessoas que leem hieróglifos, então eu sei mais ou menos o que está escrito nessas legendas graças a esses historiadores ultra especialistas que fazem essa leitura extremamente difícil dessa escrita muito diferente da nossa escrita atual. Aqui, outro exemplo da mesma cena em outro livro dos mortos. Aqui, a gente tem de novo, o Anubis regulando aqui a balança. O coração aqui, nesse caso, num jarro próprio para armazenar o coração. E do outro lado, nesse aqui está uma pena, que representa a deusa Maat. A gente vai falar especificamente disso daqui a pouco. Mas aqui, a própria deusa Maat, representada inteira com uma peninha na cabeça. Aqui, o Babuíno de novo, representando o Toth. Aqui, o Osíris, com uma oferenda aqui de uma perna de boi, o Falcão aqui com o Mangal. Enfim, a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouquinho, mas só um último aqui também, de novo, a mesma cena em outro livro dos mortos. Então, há uma repetição muito constante de algumas vinhetas, que é como se chamam essas imagens que ilustram o livro dos mortos, e também uma repetição muito constante do próprio texto, ainda que haja variações. Porque, por exemplo, voltando a esse exemplar aqui, esse livro egípcio dos mortos que eu comprei, como eu disse, no shopping, ele tem 60, se eu não me engano, aqui, eu não sei se ele tem a contagem dos capítulos ou dos encantamentos, mas ele tem aqui mais ou menos 60 capítulos, que são 60 encantamentos, melhor dizendo, que compõem o papiro de Ani, especificamente. Mas o livro dos mortos, os textos que compõem o livro dos mortos, eles podem ter até quase 200 encantamentos diferentes. Então, o que acontecia era que a pessoa que pedia para ser feito esse livro para ela, ela pedia uma seleção quase que pessoal mesmo de encantamentos, ou talvez o próprio escriba fizesse uma seleção dos encantamentos disponíveis e colocava em papiros menores. Mas, porque um papiro com todos os encantamentos seria até um tanto quanto inviável em termos materiais. O papiro de Ani já tem mais de 200, de 20 metros de comprimento e ele contém 60, a gente teria que quase que mais do que triplicar isso aí, então seria inviável. Então, eles fazem essas seleções. Mas esses textos vêm, como eu disse, remontam desde os próprios textos que estão presentes nas pirâmides, os textos sarcófagos e outros textos que vão sendo acrescentados. Então, a gente tem meio que essa maleabilidade do texto, que é muito diferente, por exemplo, da ideia de um livro fechado, um canon, como a Bíblia. Então, essa ideia do livro dos mortos ser a Bíblia dos antigos egípcios está errada por uma série de fatores. Primeiro, como eu disse, é um texto variável, é um texto que se adapta a pessoas específicas, porque ele é feito para um falecido específico, é uma instrução para uma pessoa que vai fazer essa travessia especificamente, e além disso, há muitos outros textos que a gente poderia dizer que são textos sagrados dos egípcios e que não estão contidos nos textos das pirâmides nem dos sarcófagos nem dos mortos. Então, passa longe de ser o texto canônico da religião egípcia. Não é de forma alguma isso. Então, vamos entrar aqui especificamente no texto. O que diz o livro dos mortos textualmente? Então, se a gente fosse ler essa cena, esse texto que está presente em volta da vinheta da pesagem do coração, o que a gente leria? Isso aí é o encantamento 30b. E antes disso, deixa eu explicar essa questão de encantamento. O que acontece é o seguinte. Como eu disse, o termo livro dos mortos não é muito próprio e ele é uma invenção muito tardia. Esse nome surge no século XIX a partir de um egiptólogo de fala alemano. Ele era prussiano, se eu não me engano, e ele dá esse nome livro dos mortos para essa coleção de textos. Só que os egípcios tinham outro nome para isso, que era mais ou menos, a gente poderia trazer isso de várias formas diferentes, mas era mais ou menos palavras a serem ditas para sair ao dia. Ou livro para sair ao dia, ou encantamentos para sair ao dia. Por que sair ao dia? Seria a centrada na segunda vida. Então, é até interessante isso porque o título do livro dos mortos, que é tão soturno, mórbido, obscuro, no português e no alemão e inglês, praticamente todos os países usam atualmente esse termo, ele é muito mais solar, muito mais aberto no antigo egípcio. Então, o livro para sair ao dia, como que para reencontrar o sol depois dessa travessia, por esse limiar, esse corte que, de fato, é obscuro, mórbido, o momento da morte. Mas ele não é o ponto final, essa que é a ideia dos egípcios. Então, você passa para um outro lado que é novamente solar, vivo, que se diferencia muito, inclusive, da concepção do pós-vida dos mesopotâmicos e até dos antigos hebreus. mas não é o assunto aqui da live. Mas, então, o livro dos mortos é melhor chamado de encantamentos para sair ao dia. E por que encantamentos? Porque cada um desses capítulos é completamente imbuído de magia e, consequentemente, essa magia disponível tanto no nosso mundo quanto no mundo além pode ser canalizada utilizando certas técnicas. É a ideia de magia que a gente encontra em tantas culturas. Então, uma dessas magias, um desses encantamentos, um desses capítulos do livro dos mortos é o capítulo 30b, que é o capítulo da psicostasia, o encantamento relativo à psicostasia, que é a pesagem do coração. E o texto diz o seguinte, ó meu coração que recebi de minha mãe, isso aqui é o próprio falecido falando, ó meu coração que recebi de minha mãe, ó meu coração que recebi de minha mãe, ó meu coração de minhas diferentes cidades. Não te levantes como testemunha contra mim. Não sejas contrário a mim no tribunal. Não sejas hostil a mim na presença do guardião da balança. Pois tu és o meu cá que estava em meu corpo, o protetor que fez meus membros saudáveis. Vai, portanto, para o bom lugar para onde nos dirigimos. Não façais meu nome cheirar mal na corte que faz os homens. Não mintas sobre mim na presença do Deus. É bom que ouças. Então veja que isso aqui é interessante também, que não é um livro narrativo. Esses textos que acompanham essas vinhetas, eles não contam histórias que se passaram no passado, como, por exemplo, os poemas gregos, como a Odisseia, a Teogonia. Eles não estão preocupados em narrar feitos ou descrever coisas só para efeito de conhecimento. Eles estão preocupados aqui em que isso que está escrito nele aconteça no mundo além. Então ele não descreve algo que aconteceu, mas algo que ele quer que aconteça. E é que o coração, no momento em que esse coração for para a pesagem, ele não levante testemunhos contra o falecido. Então a gente tem o coração aqui ele representa o falecido, essa própria ave também representa o falecido. No caso aqui o próprio Ani, o escriba tebano. E o Ani está dizendo para o coração para que o coração não levante testemunho contra ele, porque o coração guarda a memória, afinal de contas, das pessoas, o órgão relativo à memória é o coração para os antigos egípcios. Então ele diz aqui o meu coração de diferentes idades, então tudo o que eu fiz ao longo da vida, que isso não seja levantado contra mim no tribunal. Que o coração não preste um testemunho desfavorável a ele na presença do guardião da balança, que pode ser uma referência ao Anubis, que está mais próximo da balança, ou ao Osíris, que é o senhor do mundo além. E aí ele diz, pois tu, meu coração, é o meu cá, que é um dos aspectos da alma, é a vitalidade, o cá, é o que diferencia o que está vivo do que não está vivo. É diferente do bar, por exemplo, que é esse aqui, que representa a personalidade, aquilo que a pessoa tem, o que distingue ela das outras demais. Se a gente for tentar fazer uma divisão muito certinha desses conceitos, que são vários, dos egípcios para a alma. Então, é como se o bar aqui, essa forma desencarnada do Ani, dissesse para o coração para que ele não preste testemunhos negativos contra ele. E quem já esteve numa situação legal, eu nunca estive, mas já ouvi relatos de pessoas próximas, um dos momentos mais tensos é quando a sua testemunha vai dizer ali, vai ser interrogada, porque a última coisa que você quer que aconteça, que pesa muito contra você, é a sua testemunha ser desfavorável a você. Então, é isso que o Ani, na forma de bar, diz ao Ani na forma de cá, aqui, ou de ib, o coração. E aí ele diz, então, que esse coração foi quem manteve os membros do corpo físico dele saudáveis esse tempo todo, e que juntos eles vão para o bom lugar, que é o campo de juncos. A gente vai chegar lá. Mas, então, a gente já vê que, eventualmente, no pós-morte, nessa jornada, a forma ba, de Ani, vai se reunir com a forma ka, de Ani, buscando uma nova integridade no pós-vida, chamada de ak. Mas, enfim, continuando o texto, o Ani diz isso ao próprio coração, para que ele não preste falso testemunho ou qualquer testemunho desfavorável, ainda que verdadeiro, contra ele diante dos deuses. E aí, segundo o livro dos mortos, Thoth vai dizer o seguinte, então, de novo, isso é o que a pessoa que encomendou o livro quer que aconteça, e o texto pretende ter uma eficácia para que isso aconteça. Então, Thoth, que é o deus escriba, representado aqui com esse rosto de íbis, que é uma ave que fica em regiões alagadas, por isso ele tem esse bico aqui, tem muitas aves parecidas com essa aqui, inclusive quem é de Belo Horizonte na Lagoa da Vampulha, mas o íbis, ele, o Thoth, na forma de íbis aqui, ele registra, como ele é o escriba dos deuses, ele registra o resultado da pesagem. E antes disso, só para deixar mais claro, a gente vê a peninha aqui na balança, do outro lado do coração, deixa eu pegar esse exemplo aqui, a gente tem o coração de um lado e a pena do outro, porque o que está acontecendo exatamente aqui é uma verificação de se esse coração ele se balanceia, de fato, ele se harmoniza com a verdade, a ordem e a justiça, representada por essa pena, que é Maat, a pena de avestruz, aqui também, a pena de avestruz com a deusa Maat, que é um conceito abstrato de ordem, quem é próximo mais dos estudos de grego e tal, pode assemelhar isso ao Logos, aquela ordem que subjaz o cosmos, aquilo que faz tudo ficar no seu lugar e que não pode ser perturbada. Então, Maat está presente aqui e o coração está sendo pesado contra ela. Caso esse julgamento for favorável, a jornada continua, caso esse julgamento não seja favorável ao falecido, esse monstro aqui, chamado de Amit, o devorador, já está a postos aqui para devorar esse coração e fazer com que a pessoa se torne uma inerte. E aí ela não vai ter a continuidade no pós-vida. Então, é esse tipo de julgamento, é com essa importância que esse evento tem para os antigos egípcios. Então, continuando aqui o texto, o Thoth, então, feita essa pesagem e vai dizer, assim diz Thoth, juiz da verdade, a grande enéade, que está na presença de Osíris. Enéade é um conjunto de nove. No caso, a grande enéade é o conjunto dos nove principais deuses, pelo menos do panteão de Heliópolis, uma cidade de culto solar do antigo Egito. São alguns deuses bem conhecidos, como Osíris, Isis, o Horus aparece como uma décima figura da enéade, mas a gente não precisa entrar em detalhes aqui, são deuses importantes. Então, assim diz Thoth, juiz da verdade, a grande enéade que está na presença de Osíris, que é o soberano sobre o mundo além. Ouça esta palavra absolutamente verdadeira. Eu julguei o coração do falecido e sua alma é testemunha dele. Suas ações são justas na grande balança e nenhum mal foi encontrado nele. Ele não diminuiu as ofertas nos templos, ele não destruiu o que fora feito, ele não andou com o discurso enganoso enquanto estava na terra. Então aqui, o morto, o falecido, que pretende viver novamente, que está nessa travessia para viver eternamente no mundo além, o Thoth está dizendo que ele merece, que foi feito o julgamento, o resultado foi obtido ali diante do testemunho dos deuses e que essa pessoa tem o seu lugar, sim, entre os próprios deuses no mundo além. Então, é feito o julgamento com Maat, Thoth confirma, registrando isso oficialmente, como se fosse autenticando em cartório aqui a decisão da justificação do Ani, especificamente nesse caso. E aí, continua o texto, e assim diz a grande Enéade, a Thoth, que está em Hermópolis, esta sua declaração é verdadeira. O Osíris N, aqui N, é porque qualquer nome, o nome do falecido deveria ser inserido aqui. Eu disse lá que o livro dos mortos ele é personalizado. Então, o falecido ele é representado aqui com esse título de Osíris também. Ele se identifica ao deus que morreu e vive no mundo além, que é o Duat. Então, quem não viu o vídeo sobre o mito de Osíris, depois a gente pode até voltar a isso, mas só resumindo em pouquíssimos eventos, o Osíris ele é um deus muito importante, que é o primeiro soberano sobre o Egito. Ele é traído pelo irmão, despedaçado, o corpo dele é espalhado pelo Egito, a esposa dele, que é Isis, reúne as partes, dá vitalidade novamente a ele e a partir daí ele se torna o primeiro soberano sobre o mundo além. E Oros, que era o seu filho, se torna o soberano sobre o Egito. Então, por isso que Osíris, que é esse deus que morreu, mas ainda vive, segundo os antigos egípcios, é meio que a personificação até do próprio pós-vida e o senhor dessa região segundo essa tradição. Então, o Osíris-ene significa o Osíris-ani. Então, o Osíris-ani justificado é direito, ele não fez o mal, não há acusação contra ele diante de nós, Amit não terá poder sobre ele, aqui o devorador, que lhe sejam concedidas, portanto, as ofertas colocadas na presença de Osíris e que seja estabelecida uma concessão de terra no campo das ofertas como que para os seguidores de Oros. Então, aqui a figura, o Ani, não só é justificado diante dos deuses após a apesagem do coração, como ele também recebe um pedaço de terra, um lugar para morar, para habitar e até para cultivar, como a gente vai ver, tem trabalho no pós-vida, assim como todos os outros seguidores de Oros, então, aqueles que são e seguem os deuses. E aí o texto continua ainda mais, aí o próprio Oros vai dizer agora, o Oros está de mãos dadas com o Ani aqui, já levando ele para o salão de Osíris para se encontrar com o soberano sobre o mundo além, vai dizer o seguinte, assim diz Oros, filho de Isis, eu venho a ti, ó Unifer, que é um título para Osíris, e trago Ani para ti. Seu coração é verdadeiro, tendo passado pela balança, e ele não agiu contra nenhum deus ou deusa. Thoth o julgou por escrito, Maat, a grande, testemunhou o que foi dito a Ened, que lhe sejam dados pão e cerveja na presença de Osíris, e ele será para sempre como seguidores de Oros. Então, aqui ele está sendo acolhido, recebido, finalmente, pelo próprio senhor do mundo além, depois de passar por todos esses testes, conduzido pelo próprio filho do senhor do mundo além, que é o Oros. E aqui diz que ele era muito piedoso, porque ele não agiu contra nenhum deus e coisas do tipo. E todos esses deuses envolvidos aqui na confirmação desse testemunho. E aí, finalmente, isso encerra o encantamento 30, finalmente o próprio Ani diz, aqui estou na sua presença, ó senhor do oeste, onde o sol se põe, portanto, senhor da região dos mortos, ou daqueles que vivem a segunda vida. Não há uma conduta em meu corpo, não menti deliberadamente, não houve uma segunda falha. Concede que eu possa ser como os favorecidos que estão em tua comitiva, ó Osíris, um grande favorecido pelo bom Deus, um amado do senhor das duas terras, Ani, justificado diante de Osíris. Então aqui, o Osíris no próprio salão, com Isis e Néftes, aqui as suas irmãs, Isis e sua esposa. E Néftes não é exatamente sua esposa, mas ele teve um filho com ela também, que é o Anubis, o cabeça de chacal que aparece fazendo os cuidados funerários. Está aqui no seu salão, com os filhos de Oros, essas quatro criaturinhas aqui são os filhos de Oros, em cima da flor de lótus, também representando aqui os cuidados funerários. Então, o Osíris vai receber, finalmente, o Ani. Se a gente vai lá no papiro, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui o papiro de Ani propriamente, que aí a gente consegue ver isso naquela longa linha. Então, aqui está o papiro de Ani, eu vou ampliar, que começa aqui com o próprio Ani e a sua esposa, Tutu, fazendo oferendas. E aí, aqui a gente tem o símbolo da vida com o sol, o disco solar, os babuínos aqui em adoração ao sol, Isis e Néftes, mostrando essa questão do sol mesmo, o destino solar em direção ao qual eles estão indo. Por isso, encantamentos para sair ao dia. Aqui, de novo, o Ani com a sua esposa e as oferendas. Aí vai seguindo e a gente tem a cena da balança, logo aqui no início. Então, aqui a gente tem os deuses, que são aquelas testemunhas que aparecem no texto. Eles estão sendo propiciados aqui por oferendas, de novo, essa mesinha. São sempre algumas oferendas de uva, de lótus, de vinho, de pães e bolos. E aqui a gente tem o Ani e a sua esposa chegando aqui para o julgamento. E aí, essas cenas que eu já falei, que são representando o tempo, essas duas deusas, o destino de Ani aqui, o coração aqui, a pena de avestruz aqui. Anubis faz a conferência da balança e faz a pesagem. O Toth, presente aqui na outra cena, faz o registro e o Amit não devora ninguém, porque deu tudo certo. E aí, a cena segue por o Oros, de mãos dadas com o Ani, encaminhando ele aqui para o salão de Osíris. Aqui a gente já tem, aqui a gente tem de novo, uma série de oferendas, várias flores de lótus, algumas bebidas aqui, alguns pilares. E aqui o Ani com o cabelo grisalho, talvez remetendo a sua forma no fim da vida, com mais oferendas aqui, diante do salão de Osíris. Então, essa cena encerra aquele encantamento 30b, a cena da psicostasia. E aí, a gente vai ter várias outras cenas, aqui a múmia, o sarcófago de Ani sendo carregado, aqui o Anubis completamente chacal, as carpideiras chorando pelo corpo, aqui a esposa chorando, o sacerdote em pele de guepardo carregando esse sarcófago na barca, que representa a barca solar, enfim, aí tem muitos temas aqui, não daria para a gente ter que ficar o resto da noite e da próxima aqui nisso. Mas sim, o papiro de Ani é longuíssimo, né? Mas assim, então só para vocês terem a dimensão do que é esse Livro dos Mortos, como que materialmente ele aparece, que tipo de conteúdo ele tem, que tipo de texto ele tem. A gente vai continuar essa análise do Livro dos Mortos, eu separei outros encantamentos também, para falar para vocês, para dar uma dimensão de como é que eles pensavam sobre essa sobre essa questão, mas antes, deixa eu tomar um golinho aqui de chá. E se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí no chat. Enquanto isso, eu tenho que fazer um pequeno ajuste aqui, só um minutinho. só um minuto, Beleza. estava só atualizando aqui a descrição do vídeo. Porque essa história toda do mundo dos mortos, a visão de como é que os egípcios eram, viam esse pós-vida, as técnicas que eles pensavam que seria interessante para aquela região, como que isso é descrito, quais são as divindades participantes ali, como é que isso se integra à sociedade egípcia, é uma coisa que sempre me interessou. Eu sempre falo aqui que um dos primeiros interesses que eu tive em história foi a partir da mitologia egípcia, jogando Age of Mythology, também tinha um belíssimo Anubis. E recentemente, eu estava fazendo uma investigação mais profunda nesses temas, até para mostrar outro exemplar do livro dos mortos que eu falei, que eu ia mostrar para vocês aqui. Esse aqui, eu já tirei uma foto e postei na aba Comunidade, não vai focar tão bem, mas esse ele tem, ele está em escrita hieroglífica interlinear com o inglês, então ele tem a tradução e os hieróglifos. Então eu estava fazendo esses estudos mais aprofundados sobre o conceito de mundo dos mortos entre os egípcios e também sobre o mundo dos mortos entre os mesopotâmicos. E eu decidi, a partir disso, eu já tinha comunicado em lives pretéritas, decidi fazer isso, apresentar isso para vocês na forma de um curso. Então, se vocês me permitem esse rápido Merchan em Causa Própria, eu coloquei na descrição do vídeo um link para um curso que eu vou oferecer a partir das últimas semanas de junho. Então, ele vai acontecer ao vivo via Zoom, igual foi História da Alquimia, para quem participou, acho que tem muita gente aqui que participou desse curso ao vivo da História da Alquimia, vai ser ao vivo via Zoom, mas vai ficar gravado também para quem não puder estar presente nos horários, entre os dias 20, 22, 27 e 29. Eu vou deixar mais informações depois, mas eu já vou colocar aqui a... Não é esse link aqui, não. Eu já vou colocar o... Eu coloquei o link errado. Eu vou colocar o link aqui só para vocês poderem, depois que a live terminar, darem uma olhada, que a gente vai continuar esse assunto aqui. E... Eu tenho que encurtar ele. Aqui, prontinho. Agora sim. Ok, eu já vou deixar ele fixado aqui, depois vocês... Quem tiver interesse nesses temas de Antigo Egito e Mesopotâmia também, que vai ter esse assunto no curso, depois eu explico mais direitinho. A gente vai abordar esses temas, né? Então, não só no Livro dos Mortos, mas também na descida de Ishtar, o Mundo dos Mortos, no caso da Mesopotâmia. A epopeia de Gilgamesh, também, no caso da Mesopotâmia. Enfim, alguns textos principais desses povos para a gente abordar esse assunto. Agora eu já corrigi o link lá da descrição. Beleza? Mas, enfim, depois vocês deem uma olhadinha aí se vocês acharem que é interessante. Então, serão muito bem-vindos. E aí, continuando aqui, depois da cena da psicostasia, outra cena que é muito importante a gente analisar é a cena do campo de juncos. Como eu disse, existe uma espécie de um destino positivo, um bom lugar para se chegar, segundo essa concepção dos egípcios antigos sobre o mundo dos mortos, ou o mundo da segunda vida, que é o campo das oferendas de Osíris, dentro do qual volta ao chamado campo dos juncos. O junco é uma planta muito presente em regiões também alagadiças do Egito. E o campo dos juncos já foi referido aqui na psicostasia no momento em que o falecido, o Ani, disse para o coração aqui que eles iriam juntos para um bom lugar, o bom lugar para onde nos dirigimos. Esse lugar é precisamente o campo dos juncos, que está representado nessa cena aqui de outro papiro. No papiro de Ani mesmo não tem uma representação tão boa do campo dos juncos. Mas aqui, em outro livro dos mortos, a gente encontra essa representação que a gente vê aqui pessoas trabalhando, aqui a barca solar com o Deus na forma de escaravelho, e a gente vê aqui as pessoas trabalhando, arando os campos com bois, ah, isso aqui é o papiro, inclusive. Essas hastes são os papiros. E aí a gente tem aqui o Osíris presidindo aqui, sendo propiciado por uma oferenda com o Lótus. Então isso aqui está acontecendo no mundo além, mas como a gente vê aqui existe agricultura e existe trabalho relacionado aqui ao boi, que está sendo tocado aqui por esse cidadão. E o campo dos juncos o que é? O campo dos juncos ele é descrito no encantamento 110 e diz o seguinte, aqui começam os encantamentos do campo das oferendas e os encantamentos para sair ao dia, para ir e vir na região dos mortos, para ser provido no campo de juncos que está no campo das oferendas, a morada da grande deusa, a senhora dos ventos, tendo grande força e poder, tendo força e poder por meio disso, lá arando, colhendo e comendo, bebendo, copulando e fazendo tudo que costumava ser feito na terra por N, por Ani. Então a gente vê aqui que o que acontece nos campos de junco, se a gente quer fazer essa análise histórica de como é que era o imaginário sobre o pós-vida aqui, a gente vê que nesse campo de juncos existe, é necessário força e poder e lá existe aragem, colheita, comida, bebida e até cópula, que é algo muito distante da concepção do mundo dos mortos no caso dos mesopotâmicos, que é um mundo dos mortos muito mais soturno, esse aqui egípcio é muito mais solar, mas então aqui no mundo além, o vivo, agora na sua segunda vida, Ani, vai fazer tudo o que costumava ser feito na Terra. Isso, claro, se ele conseguir sobreviver aos perigos, como eu disse também, desse mundo, que são, por exemplo, encantamentos que estão presentes no livro dos mortos para evitar que crocodilos que devoram a magia tomem a magia de Ani. Isso é um dos encantamentos que está presente e que a gente vai abordar lá no curso, por exemplo. Eu não separei aqui, mas separei esse também. Mais um encantamento muito interessante do livro dos mortos que é sobre os shabti, que são essas estatuetas que acompanham frequentemente os falecidos como uma parte do equipamento funerário. Nesse caso, são muitas que estão presentes, mas geralmente era uma só, ou no máximo uma seis, isso varia ao longo do tempo. Mas o que é um shabti? O shabti é essa estatueta que representa o falecido, aqui no caso um faraó que está com o tolcado aqui de faraó e a barba cerimonial, e ele tem implementos aqui, instrumentos agrícolas nas mãos, no caso aqui, inchadas, e tem um texto escrito ao longo do cor. Esse texto frequentemente é exatamente o encantamento seis do livro dos mortos, o sexto encantamento do livro dos mortos, sobre o shabti. E o encantamento diz o seguinte, ó shabti que me foi designado, se eu for convocado ou for escalado para realizar qualquer trabalho que deva ser feito na região dos mortos, se de fato encargos forem impostos a ti como a um homem no cumprimento de seus deveres, tu te apresentarás em meu nome em todas as ocasiões de arar os campos, de inundar as margens ou de transportar areia de leste a oeste. Eis-me aqui, tu dirás. Então o shabti, esse é um encantamento para ativar essa estatueta, o shabti, que vai acompanhando como se fosse um duplo, um dublê do falecido para desempenhar os trabalhos pesados no lugar dele, caso ele seja chamado para fazer esses trabalhos por Osíris. É como se Osíris fosse o faraó do mundo dos mortos, do mundo além, do mundo da segunda vida. E o shabti serviria ali para, pelo menos, aliviar um pouco o fardo desse trabalho, que não é um fardo totalmente pesado porque o campo de juncos é referido como um bom lugar, uma espécie de, assim, o melhor que você pode imaginar, mas viável dentro dos parâmetros que a gente conhece em vida. Não é um lugar totalmente abstrato de prazer ou de paz o tempo inteiro, né? Uma espécie de paraíso, assim, cristão, por exemplo, essa ideia parece a presença constante do sumo bem, coisas desse tipo. Não, é um paraíso um pouco mais comedido na sua esperança, por assim dizer, né? Mas, ainda assim, um lugar favorável, um lugar onde há abundância de comida, de bebida, mas é preciso trabalhar por ela. Enfim, aqui estão os crocodilos que devoram a magia, né? Eu peguei só... Acho que eu não peguei o encantamento, não. Mas alguns encantamentos associados a isso também que revelam essa questão dos perigos, né? É que são encantamentos, por exemplo, para não perecer novamente no mundo dos mortos, né? Então, para não morrer depois de a ter morrido. Então, não perecerei novamente na região dos mortos, diz o encantamento 44. E no encantamento 45, diz, né, que enfraquecidos estão os membros de Osíris, lembrando que é um deus morto, mas eles não estarão enfraquecidos, lembrando que é um deus que ressurge. Eles não apodrecerão, eles não decairão, eles não incharão. Seja da mesma forma comigo, pois eu sou Osíris. E é que essa identificação clausar após ter perecido pela primeira vez. E aí até o texto traz um adendo dizendo, aquele que conhece esse encantamento não apodrecerá no reino de Osíris. Ou seja, é possível apodrecer no reino de Osíris. É possível apodrecer depois de ter falecido. E há vários outros mais encantamentos, né? Como, por exemplo, aqui a reunião também do Ba, aquela alma desencarnada com o corpo novamente, que é o encantamento 89, né? De reunião do Ba com a vitalidade, o corpo físico. Então ele diz, né? Vinde em busca de minha alma, ó guardiões do céu, se vós demorais em permitir que minha alma veja meu corpo, vereis o olho de Horus erguendo-se contra vós. Tem até ameaças, né? Nesses livros, nesses textos, contra certas entidades do pós-vida para forçá-las até em certa medida a favorecer a passagem dessa pessoa, né? Que ela, minha alma, Ba, veja meu corpo, que ela repouse em minha múmia, que é o que a cena aqui representa, que jamais será destruída nem perecerá, né? Enfim. Mas então, assim, acho que a partir dessas encantamentos e dessa questão da materialidade, do papiro, já dá para ter alguma noção sobre o que é, o que foi o livro dos mortos e a importância disso na religião egípcia. mas, como eu disse, isso vai ser parte de um curso que eu planejei que as inscrições vão estar abertas a partir de hoje, na verdade, já estão abertas e vai até o final dessa semana, dia 18, próximo domingo e vai acontecer nas semanas seguintes, nas terças e quintas, à noite sempre, mas, como eu disse, vai ficar gravado para quem tiver interesse de assistir depois ou quem não tiver disponibilidade de assistir na hora ou para quem quiser assistir novamente, fazer anotações, com mais calma, fazendo pausas, vai ter esse recurso, vai ter um material de apoio também em PDF com trechos desses livros todos, não só o livro dos mortos antigos egípcios, mas, como eu disse, a Epopeia de Gilgamesh, a Decido Digitar o Mundo dos Mortos e o livro dos Portões que eu não tenho uma edição física dele, até porque é difícil ter uma edição física dele por um motivo que é que ele é praticamente só imagens e imagens muito longas, mas, enfim, quem quiser se aprofundar nesse tema fazendo o curso você vai ver direitinho lá o que é o livro dos portões. E tem também Certificado de Participação, a gente vai fazer uma comunidade também no WhatsApp para trocar ideias, para resolver dúvidas também que ficarem ao longo das aulas ou questões que podem ser incorporadas às aulas depois, enfim, para discutir, trocar ideias e ter essa base. E aqui os encontros, que vão ser quatro encontros nesses dias e cada um a partir de um texto fundamental desses povos antigos. Então, o primeiro vai ser a epopeia de Gilgamesh, falando sobre a ida de Gilgamesh ao Mundo dos Mortos e o seu confronto com a mortalidade, a sua busca por imortalidade. Depois, a descida de Ishtar, que é também a descida dessa deusa ao Mundo dos Mortos, que traz uma descrição de como que as coisas acontecem no pós-vida segundo a imaginação dos antigos mesopotâmicos. Depois, o Livro dos Mortos, a gente veio aprofundar mais algumas coisas do que eu trouxe aqui, falar de outros encantamentos, falar de outras questões relacionadas também a como que esse livro era utilizado na prática, qual que é a relação desse livro com a própria sociedade egípcia de forma mais contextualizada. E, finalmente, o Livro dos Portões, que é uma viagem noturna da barca solar. É o que acontece nas 12 horas da noite enquanto o Sol não está visível, que é justamente o período em que ele está, segundo a tradição egípcia, ele está no mundo além. O Sol é um símbolo da morte e ressurreição tanto no Egito Antigo quanto mais ou menos entre os mesopotâmicos. Não exatamente uma ressurreição, mas uma superação da morte, que é diferente. Eu não vou me aprofundar aqui porque a gente teria que falar de alguns conceitos da questão do mundo dos mortos, do pós-vida, entre os mesopotâmicos. Mas não dá... não daria para resumir de uma forma tão simples aqui. Mas, enfim, é isso. Quem tiver interesse nessas temáticas sobre o mundo dos mortos nessas regiões, das mais antigas civilizações do norte da África e do Antigo Oriente próximo, fica aí o convite. Vai ser muito bom receber vocês lá, como foi muito bom receber vocês lá no curso História da Alquimia. Quem fez o curso sobre História da Alquimia vai ser mais ou menos naquele formato, a primeira versão, ao vivo. Beleza? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também, tanto sobre o que a gente conversou agora quanto sobre o curso, pode colocar aqui no chat que eu vou ler. Aí, deixa eu ir para o chat agora para ver o que vocês escreveram. E o link para o curso vai estar aqui. Eu coloquei fixado aqui no chat e vai estar na descrição do vídeo também. E aí, eu vi que teve um membro aqui, o Martim, valeu, Martim. Martim é mais um membro agora da nossa guilda aqui, que é o grupo de... o nosso clube de membros, a comunidade aqui do YouTube. Também estão convidados. Quem gosta do trabalho aqui do canal, gostaria de apoiar também de outra forma, além de participar do curso, que é uma ótima forma também de apoiar o canal. Fico convite para participar da nossa guilda também. O Antônio pergunta quem que foi o egiptólogo que deu o nome de Livro dos Mortos? Exatamente, o Caulepsos. Às vezes ele aparece como o egiptólogo alemão, mas acho que ele é para o ciano, mais precisamente. O Sebastião diz que não encontrou o livro. Se você estivesse se referindo a esse livro aqui, essa edição do Livro dos Mortos, ele tem uma versão parecida, acho que não é essa edição, acho que é uma edição da editora Madras, que tem a capa preta e está disponível na Amazon. acho que não é difícil de encontrar se for a isso que você está se referindo. O Antônio pergunta aqui também, o Conhecendo o Mundo pergunta aqui, as aulas ficaram gravadas? Do curso ficaram sim. Aí todos os participantes do curso que fizeram a inscrição para assistir as aulas ao vivo vão poder também ter acesso vitalício às gravações. A Flávia pergunta se eu vendo a caneca. Não, não vendo. Só existem duas canecas dessas no mundo. Uma está aqui em Belo Horizonte e a outra está no Chile. Valeu, Kenny. Kenny já marcando presença no curso. O Antônio pergunta aqui, é interessante mostrar como o conceito de ressurreição no Egito Antigo é diferente do conceito cristão. Muita gente simplifica-se como sendo mera cópia dos egípcios. No caso do... Isso aí também dá, assim. Terei que fazer o mundo dos mortos do cristianismo antigo, né? Mas realmente é muito diferente. Até porque o que está acontecendo no Duat, no mundo além do Egito Antigo, ele está acontecendo a todo momento. Ele está acontecendo enquanto ainda os vivos estão aqui, né? A ideia de morte e ressurreição cristã, pelo menos, tem várias leituras também, né? Do que é a morte e ressurreição no cristianismo. Há várias vertentes. Mas talvez a que eu acho que seja mais difundida, aliás, talvez nem seja, viu? Agora que eu estou pensando melhor. Mas o que eu acho que é mais contemporâneo, a crença que é mais contemporânea realmente aos tempos de Jesus, é que as pessoas vão viver novamente após a ressurreição, depois do juízo final, né? Mas há uma confluência também entre essas culturas, porque os cristãos, naturalmente, vindo ali do judaísmo, tiveram contato com essas culturas, né? Os conceitos da cultura egípcia, o imaginário sobre o mundo dos mortos entre os egípcios e entre os mesopotâmicos foi muito influente na imaginação também do judaísmo e, consequentemente, do cristianismo, né? Mas, de fato, você aponta aí e tem razão de que não é a mesma coisa, né? Seria muito simplório a gente dizer que é um plágio ou uma cópia, mas que haja conexões históricas, sem dúvida não. Inclusive, a psicostasia acontece em cenas, pelo menos na arte, né? Mais tardiamente, na arte cristã renascentista, na arte medieval, a gente encontra São Miguel, o arcanjo, com uma balança, pesando também os mortos no juízo final, né? Então, tem influências, tem... Como acontece com qualquer tradição, qualquer cultura, né? A Ângela diz aqui, dizem que as traduções do livro dos mortos são muito ruins. Tem alguma que sugira? Pois é. De fato, são. Porque o que acontece? O livro dos mortos, primeiro, que ele é um livro muito antigo. Então, é uma língua muito antiga e exige uma perícia muito elevada para você conseguir transpor aquilo para uma outra língua. Então, esse é o primeiro obstáculo. E aí, quem primeiro fez uma tradução mais completa e uma edição mais completa desse livro dos mortos foi o... uma figura que é o Wallace Budge, que é o... dessa versão aqui que eu mostrei que tem os hieróglifos, né? Tem hieróglifos e tem o texto em inglês. Esse texto em inglês é a tradução do Wallace Budge, que é um britânico do final do século XIX. quando a egiptologia estava começando, né? A gente encontrou muita coisa arqueologicamente e muitos estudos surgiram depois disso, né? Que enriqueceram muito a egiptologia. Então, o Wallace Budge, ele estava ali com poucas informações ainda perto do que a gente tem hoje. Então, ele faz essa tradução no final do século XIX e é a tradução que essa versão, por exemplo, que eu comprei lá no shopping traz. é uma tradução do inglês do século XIX do Wallace Budge para o português e ainda assim uma tradução muito mal revisada. Você vê, assim, resquícios do inglês mesmo no texto, né? Você vê algumas estruturas e você percebe assim, pô, o cara mandou aqui uma... fez uma transposição de um idiomático demais, né? Transpôs uma expressão do inglês para o português sem o cuidado de fazer a adaptação mesmo, de fazer uma tradução de fato, né? Então, é uma tradução que tem esses dois problemas graves. Primeiro, que ela vem de uma tradução do século XIX muito desatualizada e segundo, que a tradução do português a partir dela não é boa. A da editora Mazars eu não sei qual que é, mas eu sei que é a partir do inglês do Wallace Budge também, essa tradução do século XIX. E aí, qual a tradução que eu recomendo e qual que eu gosto para ler? É a tradução do Raymond Faulkner, que é uma tradução para o inglês a partir direto do egípcio antigo e que é da década de 80. Então, tem aí pelo menos, ele está pelo menos mais de 80 anos com mais conteúdo de egiptologia que foi, se desenvolveu muito durante esse período, a compreensão do contexto, da história do Egito se desenvolveu muito aí a partir desse período, né? Muitas descobertas arqueológicas que o Wallace Budge nem sonhava. Então, o Raymond Faulkner, ele tem tudo isso à mão. Então, ele tem uma excelente tradução. Só que, eu nunca vi essa tradução física. Eu acesso essa tradução por um site que chama Archive, com CH, né? Então, A-R-C-H-I-V-E Archive.org É um site que tem digitalização de várias bibliotecas. É um site legal, tá? Não é pirataria, não? E ele te dá acesso a esse livro. Você pode procurá-lo gratuitamente. Você faz o cadastro no site, simples, só um login mesmo e você consegue acessar. Então, se você tiver interesse e não tem problema em ler no computador, eu recomendo a tradução do Raymond Faulkner. E o Faulkner é igual o escritor, né? F-A-U-L-K-E-R, né? Seria isso, Faulkner? O Vitriol Nigredo diz assim, cheguei agora, você é meu xará, salve Henrique. A Flávia diz, Jesus não esteve no Egito? Não há, assim, na história dos evangelhos, os evangelhos que contêm um escrito sobre a infância de Jesus, que são o de Mateus e o de Lucas, existe, numa narrativa da infância, diz que Jesus esteve quando o bebê no Egito, a chamada fuga para o Egito, para escapar lá da matança conduzida por Herodes, né? Então, assim, se a gente for levar essa história ao pé da letra e como um dado histórico, o que é preciso cautela para fazer isso? Se a gente estiver pensando historicamente, se estiver pensando em termos de religião, tudo bem, mas historicamente não há nenhuma outra evidência acerca disso, a gente só tem esse texto, né? E as narrativas de infância nos evangelhos também exigem certos cuidados. Mas, assim, se Jesus tivesse ido ao Egito, teria sido nessa situação, como um bebê. Então, assim, acho que não teria dado para aprender muita coisa. Mas Jesus não precisa ir ao Egito. Jesus, vivendo uma sociedade que tem contato por meio de comércio, por meio de guerras, com a cultura egípcia, há milhares de anos, contato dos egípcios com esses povos do Levante e com a Mesopotâmia, agora eu não tenho um mapa completo aqui para mostrar, só peguei o mapa do Egito, mas o contato dos judeus, dos antigos hebreus, dos judeus, com esses povos é milenar, muito anterior a Jesus. Então, assim, para que Jesus tivesse noções ou influências de outras culturas, não seria preciso que ele fosse pessoalmente a esses lugares. Basta ser criado numa cultura que já teve encontros históricos com essas pessoas, com outras culturas. O Vitriol diz aqui, eu gosto da tradução do Wallace Bud, pois mesmo os egípcios do século XIX diziam não entender os egípcios das primeiras dinastias. Daí o Bud, apesar da época, acho que no geral ainda é bom. A questão é essa, como eu disse, o Wallace Bud faz uma tradução que talvez até supere na compreensão a leitura que alguns egípcios contemporâneos poderiam fazer no livro dos mortos, porque também estavam remotos. Em termos de tempo, os egípcios do século XIX, que estavam vivendo no século XIX, não significa que eles conheçam a fundo essas questões. É como você, por exemplo, perguntar para um brasileiro hoje sobre elementos da cultura tupi, ou até mesmo a história de Portugal, ou de história de outra cultura, dos Yorubá, no caso da matriz africana, talvez um dos povos principais para a matriz africana da cultura brasileira, não significa que um brasileiro hoje saiba dessas coisas. Então o Wallace Bud não significa que ele estava muito pior, podia estar até melhor do que muitos egípcios. A questão é que essa tradução, eu não estou dizendo que ele traduziu mal, eu estou dizendo que ele fez uma brilhante tradução com o material que ele tinha à época que fica muito aquém o material do que a gente tem hoje. Então um grande tradutor e pesquisador hoje, se o Wallace Bud estivesse vivo hoje, ele faria uma tradução que não seria a tradução que ele fez no século XIX, é isso que eu estou querendo dizer. Então eu não estou querendo desmerecer a tradução do Wallace Bud, só estou dizendo que existem traduções mais atualizadas e mais historicamente embasadas e arqueologicamente embasadas. Mas assim, na falta da tradução do Faulkner ou de outras traduções, vai na do Wallace Bud. Mas tenha-se em mente, é uma tradução bastante datada. Depois eu coloco o link, Angela, depois eu posso colocar nos comentários o archive. A Valéria diz aqui, mas a ideia do morto que passou pelo julgamento ter direito a um pedaço de terra é similar ao cristão, que segundo todos os princípios cristãos, que seguindo todos os princípios cristãos seria direito a um pedaço do céu. Eu acho que é diferente, porque, assim, de novo, aqui a gente vai ter que entrar em outra cultura, que é o judaísmo antigo e o cristianismo antigo. Principalmente o cristianismo antigo. Mas as cenas de paraíso, por assim dizer, de céu, até a própria ideia de céu é complicada, porque a ideia, que, de novo, acredito que seja mais próxima do que os contemporâneos de Jesus, os primeiros seguidores de Jesus pensavam, não é de viver no céu, igual os egípcios, os egípcios falavam de vida entre as estrelas, mas é de novos céus e nova terra. E nessa nova terra, as pessoas vão habitar depois da ressurreição nos últimos tempos. Então, o que vai acontecer? os textos não entram muito em detalhes. O Apocalipse não entra em detalhes do que vai acontecer depois. O livro do Apocalipse, por exemplo, fala do estabelecimento da nova Jerusalém na terra, Jerusalém descendo na terra. E a vida que as pessoas vão ter nesse período, eu imagino que a ideia era de que seria uma vida mais ou menos parecida com essa, só que o rei seria diretamente Deus. Então, um governo muito melhor, sem corrupção, sem justiça, justo, mas talvez ainda com trabalho e tal. Mas acho que os textos não entram. Textos cristãos entrarem nesse aspecto agrícola, trabalhista do pós-vida, eu acho que é muito raro. Eu não estou lembrado de nenhum. Agora, para os egípcios, não. Para os egípcios, o tema da aragem, do pastoreio, dos trabalhos pesados, está presente o tempo inteiro no livro das palavras para serem ditas para sair ao dia. O livro dos mortos. O Matheus diz aqui, esse é o link da tradução do Falco. O Matheus mandou o link. Eu não sei se aparece no chat, porque alguns links do YouTube barra automático, porque eu não estou vendo o link aqui. Mas depois eu coloco nos comentários. O professor Gil Rodrigues diz aqui que o programa é o OBS Studio. Deve estar respondendo uma pergunta sobre que programa que eu uso para compartilhar a tela. Sim, isso mesmo, o OBS Studio. A Nana Batista diz aqui, se chama Palavras para se chegar ao sol, porque alguma coisa que havia uma jornada da alma como uma noite escura em nove estágios e nove portões, cada um comandado por um deus encantamentos. Essa questão dos portões, das noites, principalmente, isso está muito presente no livro dos portões, que são doze portões, que representam as doze horas noturnas, e no livro dos mortos aparecem vários guardiões de portões em várias cenas diferentes. Tem, por exemplo, os quarenta e dois guardiões que são apaziguados, digamos assim, durante a confissão negativa, que é o encantamento do livro dos mortos que eu não li aqui, mas que a gente vai abordar lá no curso, que é quando o falecido que pretende viver pela segunda vez vai dizendo o nome dos quarenta e dois deuses que guardam os portões e vai dizendo o que ele não fez de errado. Então, não roubei, não matei, não reduzi as obras que já tinham sido feitas, não roubei do templo, coisas desse tipo. Então, existem essa questão dos portões, da travessia de portões, ela aparece no livro dos mortos, mas ela é melhor explicitada no livro dos mortos, mas ela é melhor explicitada no livro dos portões, por isso que eu selecionei o livro dos portões para falar lá no curso. Mas, assim, é importante ter em mente que essa jornada que a gente consegue captar mais ou menos como é que se pensava sobre ela a partir dos textos, ela não está disposta de forma linear nos papiros. Então, ele não começa no início e termina no fim. Ele é uma coleção um tanto quanto fragmentada de textos de gêneros literários diferentes, como eu disse, hinos, poesias, encantamentos propriamente, lista de nomes de deuses. Então, assim, é uma coleção de textos que foi, ao longo do tempo, foram reunidos, selecionados e organizados de forma diferente dependendo do papiro que você estiver lendo do livro dos mortos. Então, assim, é diferente, é difícil, é mais difícil saber o que um antigo egípcio pensava sobre o pós-vida do que, por exemplo, um grego que gostava muito de escrever narrativas. Inclusive, o mito de Osíris mesmo, que a gente conhece, que eu contei aqui resumidamente, que é a morte desse deus que depois é fragmentado e reunido e revitalizado, a versão mais conhecida desse mito e mais recontada e mais articulada narrativamente é uma versão grega, que é a versão de Plutarco. A gente não tem nenhum texto egípcio que conte do início ao fim narrativamente, expositivamente, o mito de Osíris. Nenhum. Zero. A Ângela diz aqui no Vale dos Seis tem várias tumbas que ainda pode se ler na parede o Livro dos Mortos. Exatamente. O Livro dos Mortos, apesar de ele aparecer principalmente em Papiros, ele continua aparecendo escrito em paredes, aparece pintado também em paredes, às vezes com tinta mesmo, aparece em sarcófagos, são vários meios, mas o principal meio para ele realmente é o papiro. A gente encontra até versões em couro, que era provavelmente o papiro mestre, por assim dizer, ou o texto mestre, a matriz das guildas de escribas que faziam as cópias desses textos. A gente encontra até um detalhe curioso em que a gente encontra alguns Livros dos Mortos que tem o nome em branco. O Osíris e aí um espaço para colocar o nome e aí continua. Então a gente vê até Livro dos Mortos pré-prontos, por assim dizer, para pessoas que não tinham ali condições de fazer uma edição personalizada, cheia de vinhetas e tal. Tinha essas versões até mais baratas que a pessoa podia encomendar e pedir só para o escriba de última hora colocar o nome. Enfim, tem muitas curiosidades sobre isso. A gente vai abordar tudo isso lá no curso, além dos outros temas sobre o mundo dos mortos também, entre os mesopotâmicos. Mas eu acho que está bom por hoje. Fica o convite novamente então para vocês fazerem a inscrição lá e vejo vocês lá e nos próximos vídeos e também nas próximas semanas. Beleza? e... E...